Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma frase de uma conselheira tutelar lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que chamou muita atenção. Ela disse que os filhos não são propriedade dos pais. E nisso eu concordo com ela. Só que ela disse que os filhos são propriedade do Estado. E nisso eu discordo. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Adriano Barberino, Caixa Silva da Marina Preta e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a conselheira tutelar foi chamada lá numa reunião na justiça, lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e disse que a vacinação é um direito das crianças, na verdade é obrigatória para as crianças. Os pais não podem optar por não vacinar as crianças, porque, segundo ela, está escrito no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança não é propriedade do pai e da mãe. E até aí eu concordo plenamente. Por quê? A ética libertária é justnaturalista. Ela diz mesmo que cada pessoa tem os seus direitos naturais desde o momento da concepção, amigo. Do que o espermatozoite entrou no óvulo, já é uma pessoa com plenos direitos just naturais estabelecidos, inclusive adultos, crianças, todo mundo já é sujeito de direitos. Agora, a coisa muda quando ela falou a parte seguinte, que é aqui, ele é um sujeito de direitos, até aí tudo bem, e nessa lógica a vacina é obrigatória, precisa ser feita independente do desejo do pai e da mãe. Agora, não, quem determinou que a vacina é obrigatória é o governo. Então você está me dizendo que o desejo do pai e da mãe não valem, mas o desejo do governo vale. O desejo do Lula é o que... O Lula deseja o que é melhor para o seu filho. Não, não é assim que funciona. Governos são entidades corruptas, mafiosas, que só fazem o mal. Quando governos, então, determinam alguma coisa, não é necessariamente para o bem da criança. Pode ser por corrupção, pode ser por ter feito contrato com o fabricante da vacina e querer ganhar dinheiro por fora, pode ser por um monte de motivos e não necessariamente para o bem da criança. Então, eu discordo plenamente dessa segunda parte dela aqui. Embora eu ache que vacina é uma coisa excelente. Tem que vacinar a criança mesmo com as vacinas todas lá do cartão da vacinação. Eu vou falar adiante que eu tenho alguns poréns com o caso da vacina da Covid, tá? Mas via de regra, vacinação é uma coisa que funciona, eu sei disso por experiência própria. Eu mesmo fiz remoção de amígdala quando eu era muito novo, não tinha muito problema respiratório, e com isso, depois de adulto, eu comecei a pegar gripe muito fácil. Cara, eu pegava todas as gripes, e sempre gripe muito forte e coisa e tal, até que surgiram as vacinas da gripe. E eu passei, eu pagava para tomar a vacina da gripe, ainda pago para tomar a vacina da gripe, e é uma maravilha, cara. Realmente resolveu o meu problema. Eu parei de ter tanto problema com gripe, de pegar gripes tão fortes e coisa e tal. Então, eu não tenho nada contra a vacina, eu acho que vacina é ótimo, ajuda mesmo. Eu posso dizer com certeza para vocês que é alguma coisa muito positiva, né? Agora, a questão toda é a seguinte, quem determina isso é justamente o interesse da pessoa, né? Se a pessoa é uma pessoa de direitos, é ela que tem que tomar a decisão. E aí que vem a questão, no caso da criança, como é que funciona, né? Bom, eu vou falar como é na ética libertária. Eu estou ciente que, do ponto de vista legal, o que a conselheira falou é verdade, do ponto de vista do direito brasileiro, quem manda é o Estado, meu amigo. Seus filhos são do Estado, você é do Estado, todo mundo pertence ao Estado, o Estado pode tudo, é uma idiotice isso, eu acho um absurdo, é por isso que eu sou anarcocapitalista, acho que não tinha que ter essa coisa de Estado mandar nas coisas, esse negócio de just positivismo é uma besteira, escrever coisa em papelzinho é uma idiotice, parte do pressuposto de que aqueles deputados lá em Brasília se reúnem e tomam as melhores decisões para o país. Você acha realmente? Você acha que aquele bando de corrupto faz alguma coisa realmente positiva? Você acha que o Lula realmente está preocupado com o bem-estar das pessoas? Não, esse pessoal é uma camada de idiotário, né? Enfim, mas o meu entendimento é o seguinte, se as pessoas querem tomar vacina, eu acho perfeitamente válido que tomem, acho importante, inclusive. A questão da obrigatoriedade é outra história, porque o que ela está falando aqui, então, que os pais não são donos dos filhos, portanto, não podem decidir esse tipo de coisa, mas o Estado é, né? Bom, deixa eu explicar para vocês primeiro na ética libertária. A ideia da ética libertária é a seguinte, né? A criança, ela é uma pessoa de direitos, completa, como qualquer adulto, mas você sabe, a criança não tem capacidade de tomar decisões ainda, né? Ela não conhece o mundo o suficiente. Durante um período, a criança precisa da tutela dos pais, do pai e da mãe. É o pai e a mãe que fazem, que cuidam da criança durante o período entre o nascimento dela, até ela ter maturidade suficiente para conseguir tomar suas próprias decisões, né? E se são os pais que tomam conta da criança, eles podem tomar qualquer decisão pela criança? Eles podem, por exemplo, achar bacana escravizar a criança. Vamos fazer uma criança escrava aqui para a gente, para fazer as coisas? Não, é lógico que não. A ética libertária deixa claro que as decisões que um tutor toma em nome da pessoa só podem ser decisões no sentido de tornar aquela pessoa uma pessoa autônoma, uma pessoa independente, que tome decisões por si próprias. Então, os pais não podem decidir, fazer qualquer coisa com os filhos. Os pais não são proprietários dos filhos. Isso a gente concorda. Eles só podem tomar decisões no sentido da criança crescer, se desenvolver até ser um adulto plenamente capaz de tomar suas próprias decisões da sociedade. Todas as decisões que os pais tomam têm que ser nesse sentido, no sentido de transformar a criança num adulto responsável, num adulto capaz de tomar as suas próprias decisões, né? Então, ao contrário do governo, que diz que os pais não são donos dos filhos, o governo é dono do filho, não é os pais que vão decidir o que o filho vai fazer ou não vai fazer, vai ser um bando de deputado corrupto em Brasília que vai decidir isso? Ao invés disso, a gente entende no justnaturalismo que as decisões têm que ser tomadas no sentido de melhoria para a criança, de ela chegar no sentido de tornar, de reestabelecer ou de estabelecer a capacidade plena, né? A decisão plena, né? Isso vale, inclusive, para pessoas inconscientes, por exemplo, né? Se tem um amigo seu que está bêbado e caiu, ou seu amigo está bêbado, está inconsciente, ele também está incapaz nesse sentido, né? Você pode tomar qualquer decisão pelo seu amigo, você pode fazer qualquer coisa com ele, uhul, de bêbado não tem dom, não pode. Por quê? Porque as decisões que você pode fazer como tutor do seu amigo são decisões no sentido dele recuperar a capacidade dele de tomar suas próprias decisões. Então, levar ele para casa, botar um banho, dar um banho gelado nele ou levar ele para o hospital, dependendo do caso aí de intoxicação, né? Mas as decisões que você pode tomar são decisões sempre no sentido de estabelecer ou de reestabelecer a capacidade da pessoa de tomar suas próprias decisões. Qualquer decisão tomada por mero capricho dos pais ou decisão contrária ao desenvolvimento da criança são consideradas erradas na ética libertária, né? Bom, então, esse é o problema, né? Os filhos não são propriedade dos pais, mas também não são do Estado, não, né? Os pais têm o direito de decidir o que o filho vai fazer desde que essa decisão seja no sentido de tornar essa criança um adulto responsável. Agora, tem um adicional nessa história aqui que eu acho que vale a pena mencionar, tá? Como eu disse para vocês, eu sou um fã de vacinas. E até por isso, eu temo por essa decisão de tornar a vacina da Covid obrigatória. Por quê? Primeiro, a Covid já passou. Segundo, as crianças, mesmo no auge da Covid, raramente eram afetadas por isso. Por esse motivo, pouquíssimos países de fato chegaram a vacinar crianças e um número ainda menor de países colocou a vacina da Covid como obrigatória no calendário. A maior parte dos países abandonou isso, por quê? Porque já passou a Covid e criança não era mesmo uma coisa muito importante em termos de efeitos da Covid. então, beleza. Você poderia até fazer uma justificativa ali durante a pandemia para fazer isso, mas agora não faz mais sentido isso. E aí que eu falo para vocês, o governo não toma decisões pensando no seu bem-estar ou do seu filho. Ele toma decisões políticas. Eu temo que essa decisão tenha sido muito mais uma decisão do Lula no sentido de fazer um contraponto ao Bolsonaro, já que o Bolsonaro fez pouco da vacina, então nós vamos obrigar todo mundo a vacinar e coisa e tal. Mesmo que a vacina não seja agora tão importante assim, a gente vai obrigar todo mundo para marcar posição mesmo, um absurdo e coisa e tal. E por que eu temo isso? Porque o Brasil não tem um movimento anti-vaxxer. Não tem. Cara, se você comparar com o que é na Suécia, o que é nos Estados Unidos, o que é em alguns países da Europa, não temos nada, que a maior parte das pessoas toma vacina de boa, não tem problema nenhum. Mas era assim nos Estados Unidos, era assim na Suécia também. Sabe o que aconteceu? Por exemplo, na Suécia, a Suécia em 2009 inventou uma vacina contra a gripe H1N1 e para ser aplicada em crianças e coisa e tal, em adultos, aplicou na população inteira uma vacina de fabricação local. E o que aconteceu? Depois de muitos meses disso daí, muitos anos disso daí, algumas pessoas começaram a ter problemas com essa doença, com essa vacina. Segundo, estão dizendo, narcolepsia foi diagnosticada como um efeito colateral dessa vacina lá na Suécia. Então, mais uma vez, um caso de uma vacina muito inovadora foi aplicado e descobriu-se um efeito colateral muitos anos depois nisso daí. Isso aqui não está provado ainda. A maior parte das pessoas acha que nem tem a ver uma coisa com a outra, que a doença veio de outra origem e coisa e tal. Mas o problema é o seguinte, a população fez essa associação. E aí agora eles têm lá um enorme sistema, um enorme grupo de pessoas anti-vaxxer. Esquece esse negócio. Ah, a extrema-direita, o pessoal apoiador do Bolsonaro, tem umas pessoas negacionistas. Meu amigo, isso aí não é nada. Isso aí é uma fração desse tamanzinho da população que não quer se vacinar aqui no Brasil. Isso não é nada. Se acontecer alguma coisa com essa vacina no futuro, não estou dizendo que possa acontecer, eu não vi nenhuma evidência de efeito colateral significativo. Algum caso ou outro sempre tem, mas é pouquíssima coisa e não são efeitos muito sérios, mas de qualquer forma, se amanhã acontecer alguma coisa e o pessoal associar com essa vacina, não precisa nem ser sido causado pela vacina. Se fizesse acontecer a associação como aconteceu na Suécia, isso vai gerar um movimento anti-vaxxer grande aqui no Brasil. Você vai sair de uma posição em que você tem uma população que majoritariamente, quase na totalidade, se vacina com entusiasmo. Só via a vacinação da Covid, o pessoal foi se vacinar, tinha fila para a gente se vacinar nos postos lá da Covid e a gente pode mudar isso com uma decisão que é uma decisão que talvez não traga nenhum efeito, tenha sido uma decisão puramente política. Então a minha crítica a isso é esse negócio. Eu vejo pouquíssimos países no mundo colocando essa vacina como obrigatória para crianças depois do fim da pandemia. O Brasil está embarcando nessa, será que não está embarcando por questão política e isso vai acabar gerando um movimento anti-vax aqui no Brasil? Eu espero que não. Vacina é uma coisa muito positiva, é uma coisa que funciona muito bem. Mas os políticos têm que saber que eles também têm limitações. Essa ideia de que o cientista mandou, então ninguém pode questionar, ninguém pode falar, tem que todo mundo vacinar direitinho. Tomem cuidado com isso, essa prepotência pode acabar gerando um problema enorme mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.